O Whindersson Nunes Foto Reprodução, Instagram Whindersson Nunes foi um dos milhares de brasileiros que ficaram de fora da turnê comemorativa da dupla dos irmãos Sandy e Júnior. Nas redes sociais, nesta sexta-feira, 22, o humorista contou que não conseguiu fazer a compra do ingresso do show e que, ao tentar conseguir um por fora, acabou sendo frustrado mais uma vez. O bom de ser famoso é que dá para ligar para Sandy e pedir ingresso e ouvir dela mesma que não tem mais, disse ele. Porém, parece que não ter conseguido o ingresso não passa de uma brincadeira do artista. Já que momentos depois ele disse que iria dar ingressos para seus seguidores. Vou mandar comprar seis ingressos do Sandy e Júnior e dar aqui para vocês. O que vocês acham, questionou, veja, redação contigo, leia mais, humor turnê ficou de fora Sandy e Júnior show Whindersson Nunes, Sandy, Júnior.